Puc 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 Mas essa é a didi toda representar mulherada Mas por, mas por merecer, que eu faço valer a pena Pra te deixar bem tranquila, puja, sabe esse esquema Pujaz, puja, 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 sabe esse esquema Pujaz, puja, 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 sabe esse esquema Bujas, bujas, bujas Vitão, batisa de espléia Basco, 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 basco merecer Mas dança é a ditadura, representa a bandeirada Basco, basco, basco merecer Que eu faço valer a pena Pra te deixar bem tranquila Pujaz sabe esse esquema Pujaz, 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 sabe esse esquema Pujaz, 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 sabe esse esquema Então pátisa te espazia Um pátisão, um pátisão, um pátisão, um pátisão, um porquinho Mas essa é a ditadura, representa a bandeirada E a ditadura, representa a bandeira